Galerinha, se inscreva no canal JNZJ, deixe seu like, senão eu vou correr atrás de você na rua, igual, só que eu tô fugindo dele, gente, então, xiu, hein, compartilha, vem nessas redes sociais, siga ele no Instagram, Twitter, tudo que tem de bom aí, e deixe seu like aí. Ai, Mônica, calha, que eu não aguento mais caminhar, eu já rodamos essa flora o céu toda, e você aí, nossa, eu tô bem, bem triste, tô bem triste, por causa de você. Por quê? Porque, ó, você percebeu que nem gagotou mais, eu tô falando tudo quase perfeito, por causa que eu já andei tanto que eu não consegui falhar errado. É, minha vida é uma desgraça. Tá, e... Tira uma foto minha. Tira uma foto sua. Aonde? Ali em cima? É, tá, vamos lá. Celular velho grande, de pobre. É um iPhone 4S. Ah, um iPhone 4S. É. Meu Deus, você se supera, sabia? Que tuça. Eu não consigo subir. Também, do jeito que você é gordo. O que você falou? Nada, do dia de hoje. Nem, ó, eu comprei bombinha do tiozinho ali na esquina. Nem pense em usar essas bombas, tá? Entendeu, né, já? Tá, deixa eu ver um ângulo, um... Ah, eu tenho que me afastar muito, porque você é muito gordo, a gente tá tomando a câmera do outro. Quê? Nada, eu tô aqui, ó, tirando sua foto, ó. Uh! Fica aí! Pronto! Tirei, meu Deus do céu. Ah, você tirou errado, tem que fazer assim. Por que você tá empinando sua bunda que você não tem? E tem que fazer assim, para deixar mais bonitinho. Que isso? Parece que tem neve. Ah, mas só sendo uma tabaloa mesmo. Se é da roça, é, por acaso? Que? Quer neve numa floresta com o sol escaldando, tá? Toma teu celular aí, se vira, vai. Menina troncha, meu Deus do céu. Você quer bolinha? Não. Ah. Não, eu não quero bomba também não, tá? Para de jogar essas bombas, você não entendeu ainda que isso é chato? Eu já falei uma vez, e se eu falar a próxima, eu desisto de tudo. Obrigado. Ah, aproveita e damos um banho aqui, ó. Se fosse o Cascão. Eu também. O Cascão, ele não ia... Oh, para de me bater, eu gosto de tomar banho. Não sou Cascão, não. Cascão, molho adentro. Ih, eu soube que você gosta do Cascão, hein. Sabe que já rolou até beijo de você, Jô. Ah, eu acho que ainda de mim é você, Cebolinha. Eu soube que já rolou beijo do Cascão e da Mônica. Dá dentro, se para de me bater. Ih, eu soube, ele me falou tudinho, sabia? Ah, você também quer. Eu não, eu me livre. Se eu fosse beijar você, eu já beijaria o seu ordeio de tão grande que é. Ai, meu Deus, ela vai me matar, né? Eu vou ter percebido. Vem aqui, ó. Mônica, fecha o olho. Mônica. Fecha o olho. Não, não vou fechar o olho, não. Eu vou fazer uma mágica. Nossa, vai me dar um tapa com esse urso aí que vai me matar. Não vou, fecha o olho. Nem não. O urso não está comigo. Dá sim, eu vi na sua mão. Eu jogo ele, se você fechar o olho. Tá, eu vou ver já o joio. Você está fedendo a cartinha, manda o seu. Pronto, me diga sim. Não, você não me jogou, não. Eu só senti seu dente bater na minha cara. Não estão vendo que ele ia ser o seu dente. Você é gorducho. Mônica, eu vou apanhar. E o que é seu moleque? Está no lado. Ai, para. Eita, já. Já. Eita, você está louca. Você está usando drogas por acaso. Não pode não, sabia? Isso é coisa de... Eu tenho uma espada. Uma espada que dói. Se você me bater, você vai me matar. Eu tenho isso daqui ali. Não usa. Eu já falei para você não usar. E quem vai ver mesmo? Dá para parar. Já isso, é sério. Ah, eu... Se não... Tô respirando fundo. Senhora Ita Mônica. Ô, Mônica. Ah. Ô, deixa eu ver seu ursinho? Não. Eu juro que eu só quero ver. É porque ele está blanco. O que aconteceu com ele? Porque ele ficou blanco. Você derrubou na tinta, foi? É porque o meu ursinho ficou velho. Deixa eu ver. Eu posso... Deixa ele novo. Cadê? Deixa eu ver. Ó, sabe como eu deixo ele novo? Cadê? Vem cá. Vem cá, me segue. Vem cá. Vem. Para de ser... Para de ser lenda. Meu Deus do céu. Vai ser o peso pesa. Fica lendo. Eu quê? Ó, sabe como é que deixa eu seu coelho novinho? Ai. Eu caí na água. É assim, ó. Ó. Vai falar para o meu. Não. Toma, sua gorducha. Deixa eu me escondar aqui. Meu Deus do céu. Cadê você? Não sei onde eu estou. Toda a gente não vai me achar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê você? Ai, meu Deus. Eu me perdi da Mônica. Ai, é um perigo. Quando eu estou perdido dela, eu não estou vendo ela. Cadê você? Sai da Mônica. Sai da Mônica. Esconde, esconde. Qual a Mônica? Cadê você, Cebolinha? Não sei. Eu estou ouvindo um cachorro. Eu vou te achar. Achei. Ai, Mônica. É que aqui tem um monte de lobo. Sabia que o lobo faz assim, olha. Ai, para Mônica. Eu para. Eu prometo. Eu desculpa. Eu desculpa. Eu desculpa. Eu desculpa. 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 Eu vou te jogar. Eu prometo, explosão. Olha a explosão. Mônica, eu já falei para você parar de jogar isso. É muito legal. Mônica, eu já falei, tá? É sério. Não estou brincando mais com isso aqui. Eu não quero jogar. Ai, eu joguei sem querer. Meu Deus, eu fui longe. Ainda bem. Não joga esses negócios. Isso é perigoso. Nossa, eu estou ficando com raiva de você, sua dentuça gorducha. Ai, meu Deus. Sai. Ela vai correr atrás de mim. Agora você está com o pomão mesmo. Ai, para. Já falei para não jogar. Bora. Errou. Errou. Minhas bombas. Ai, já está vindo. Para, Mônica. Para, para, para. Para, para, para. Para. Eu subi aqui em cima. E nem tenta me derrubar. Porque eu vou fazer uma proteção. Eu vou. Vou fazer uma proteção então. Eu vou subir em cima. É, porque subir embaixo é meio complicado, né? É. Sai daqui. Sai. Aqui. Eu vou virar um super chayadinho e eu vou lhe derrotar, Mônica. Eu vou virar. Eu vou virar. Vai virar o quê? Eu virei um super chayadinho. Agora eu tenho super poderes. Você sabia? Espera aí. Deixa eu tirar um... Pode postar no Instagram. Pronto. No Instagram o quê? E agora sabe como é super poderes? Eu posso voar de você. Você duvidou de mim? Sua dentuça gorducha. Eu sou forte e não consigo me bater. Tenta me bater, vai. Você está usando o rasque. Não. Isso é poderes super chayadinho. Tenta me bater aqui, ó. Está bonitinho. O quê? Está bonitinho. Tem uma cachoeira. Ó, tenta me bater aqui. Tenta. Tenta, sua gorducha dentuça. Ih, hi. Vai. Ó. Tem o super poderes, sua gorducha. Sai, sai. Ah. Vem agora. Você pensa que você é o quê? Você sempre duvidava de mim. Você sempre tentava me bater. Me mata aqui, ó. Vai, me bate com o seu ursinho. Me bate com o seu ursinho, sua dentuça. Vai ser daqui agora. Corre. Senão eu vou lhe matar. Estou falando cheio. Foge, gorducha. Foge daqui. E a próxima é a Magali. Aquela gorda também. Sai. Gorda você. Só precisa para comer. Uhul. Vou pegar você, Mônica. Ih, hi. Eu vou lhe perseguir para sempre. Alaral. Bum. Oi, Mônica. Ih, hi. Gorducha não consegue correr. Por quê? Porque é gorda. Gorda. Gordinha. Ih, vou lhe pegar, Mônica. Vou lhe pegar. Ih, uhul. Pega, Mônica. Pega, gorda. Uhul. Vou lhe matar. Aprende. Vendo como é ruim eu correr atrás de você, quando você me perseguir naquele urso. Ih, uhul. Corre, Mônica. Meu Deus, ela é muito trouxa. Pensando que eu vou matar ela, mas beleza. Ih, Mônica. Bum. Ah. Foge daqui. Gorducha. Ah.